Meu nome é Eliana Donato, sou facilitadora aqui do Espaço de Arte Céu e do curso de forminha para doces. Hoje aqui nós vamos fazer rosa com a pétala virada. Nós vamos usar o molde botão de rosa grande, que na Céu nós temos um kit completo de várias flores. Também vamos trabalhar também com o confrador de rosa quatro pétalas virada e o fundo de doce. Aqui nós vamos cortar nessa faixa o botão de rosa, ao qual eu vou aqui riscar no tecido de cortela. Esse tecido aqui de cortela nós temos ele com brilho, esse brilho é de várias cores. Aqui eu já risquei, nós riscamos uma vez só, né? Eu vou pegar e vou dobrar o tecido. Ó, dobrei. Ele é um tecido que não precisa ser engomado, é fácil da gente trabalhar com ele. Aqui é onde que eu risquei, dobrei, eu posso tirar várias camadas aqui, ó. Eu vou cortar em cima do risco... Que foi feito em cima do tecido de cortela. Essa forminha você também pode fazer, aprender a fazer, vir aqui na Céu, no Espaço de Arte, aprender a fazer o curso toda terça-feira, no horário de 13 às 15h20. Olha, ela é fácil de cortar. Tá? Você aprendendo a fazer essa forminha com o tecido da decortela, olha, você enfeita a sua mesa de casamento, aniversário, você faz várias flores diferentes com esse tecido. Aqui, olha, eu cortei, olha, ele veio várias camadas. Eu já tenho algumas aqui, ó. Eu vou pegar seis camadas, ó. Seis unidades. Vou acertar ela direitinho. Aqui, eu tô pegando o gofrador, rosa, quatro pétalas viradas, ó. Vou colocar aqui, ó. Ela já tá aquecida. Vou pegar, vou bolear, ó. Apertei, ó. Ele já tá aquecido. O gofrador. E o tecido aqui, ó. Decortela, ele já vai... Boleando. Ó, ele fica nesse formato. Esse gofrador é muito bom, tá? Pra fazer... Alguns modelos de forminha diferente. Coloco isso daqui de novo, ó. Eu vou apertando porque precisa. Pra ele dar forma. Tá aqui. Se você também estiver interessado em fazer, nós temos o curso online. Como você não pode sair de casa. Ou você mora longe. Tá, nós temos o curso online. Você pode entrar no site da Selga e ter as informações. Caso você não consiga, só ligar aqui pra Selga. Nós vamos dar todos os tipos de informações. Esse curso online, ele tá bem explicado. Ensina como engomar, cortar, bolear. E fazer várias forminhas diferentes. Você não vai ter dúvida do que você vai fazer no curso online. Já aqui, ó. Já tá boleado, né? Bonito. Né? Ficou bem boleado, delicado. Com esse gofrador. Aqui, nós temos uma base estrela. Ele já está boleado. Com o gofrador gébera. Aqui, eu não preciso de base redonda pra fixar a flor. Só porque a decortela, ela vai me dar essa estrutura aqui. Que eu preciso pra ela ficar formado o fundo de doce. Vou pegar, ó. Vou colocar a cola quente. Circular, ó. Intercalei. Pego mais uma e intercalo, ó. Ela, além de ser um produto, um tecido, uma telinha. Então, eu passei uma vez, ó. E ela já ultrapassou a cola que eu preciso. Pra ela não ficar muito carregada de cola. Aqui tá formada. Eu também posso fazer outro modelinho ao contrário. Em vez de colocar isso daqui, ó. Fazer essas três assim. Eu posso fazer formatos diferentes, ó. Passei cola circular. Intercalei. Aí, só que agora, eu venho aqui, ó. Uma gotinha aqui no meio. E posso botar ela ao contrário aqui, ó. Ó. Virei a flor. Venho aqui, ó. Embaixo. Coloco um pouco. Passo cola circular. E boto uma base estrela verde. Ou posso deixar sem. Fica a seu critério. Terminando de colar. Eu vou pegar. O fundo de doce. Que já também já está aquecido. Pegar o tecido de cortela, ó. A forminha já colada. E vou colocar o fundo de doce. Ó. Ela aqueceu. Entrou. Aqueceu o tecido. E aqui tá formada. Uma forminha. E aqui, pego o outro. Como essas daqui estão todas nas posições. É só essa que ficou ao contrário. Uma pétala ao contrário, né? Aqueceu. E aqui tá formada as duas forminhas com o tecido de cortela. Eu estou aqui na Selva realizando o curso de forminha pra doce toda terça-feira, de 13 às 15h20. Se você tiver interessado, vem aqui na Selva. Procura saber mais sobre este curso. Ao qual você pode fazer pra vender, né? Comercializar, exportar. Esse curso, você aprende a fazer vários tipos de forminhas pra doces. Tanto é que esse tecido aqui da Decortela, ele já vem um tecido já engomado. Como eu também, neste curso, eu ensino você a engomar outros tipos de tecidos. E também nós temos o nosso curso online. E você pode entrar em contato aqui com a Selva. Ou entrar no site da Selva e ter mais informações sobre este curso de forminha pra doces. Aqui com a Eliana Donato.